Oh, oh essas fontes murmurantes Onde eu mato minha sede E onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil pra mim Brasil pra mim Nega do cabelo duro Qual é o pente? Penteia Qual é o pente? Penteia Nega do cabelo duro Qual é o pente? Penteia 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 Pra mim